O Movimento Vem Passou Preparam as teses e o pensado O que se faz é esperar Cê bate com máquinas e assistir A pesquisa e abre o tempo que vai ir E você no meio devagar No assombrado do seu lado Cada vez que você se registrar Sua compensação Não pede dizer de não Não vive nem a combalela Sabemos a verdade Você é peça da encrenagem O Movimento Vem Passou O Movimento Vem Passou O Movimento Vem Passou O Movimento Vem Passou Preparam as teses e o pensado A CIDADE NO BRASIL